Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Vamos, Nicolas! Gente, I can't believe! O Papai Noel veio na nossa casa! O Papai Noel, gente! Vem em mim! Vai, traguem de lado! Vem em Papai Noel, vem na sua casa! Que delícia, foi bom, menina? É? Vai, vai! Vai! É! Tudo bem, galera! Olha o Papai Noel! Olha o Vênis! O Santa veio em casa! Vem em casa! Vem em casa! Vem em casa, gente! Vem em casa! Vem em casa, quente aqui! Dê obrigado! Obrigado Obrigado Música Gente vai a terminar a ver na nossa casa Ai o Ben ganhou um presente me ai oque será? Festa filha Espera, o que você queria? O que você queria? Será? Será que ele não tem switch? Será? Você foi um bom menino? Então vamos ver o que é que o Papai Noel trouxe para você. Tem um switch! Eu te falei! Eu te falei! Sério? Eu te falei! Oh meu Deus! Que medo! Deixa eu ver! Ele trouxe... Foi o que você pediu? Que falei! Vini! Ele trouxe um Nintendo Switch, Beni! Que falei! Você está feliz? Beni, pega lá seu outro presente que você ganhou. Hoje foi o dia do Beni, foi um dia super especial pro Beni, porque ele ganhou outro presente. É o Nintendo Switch e o Elmo. Quem te deu o Elmo? O Marcos, que é do Marcia. E eu peguei o Nintendo Switch. Pega lá o Elmo pra mostrar. Vocês entenderam, né? Ele ganhou hoje dois presentes. Um que ele ganhou o Elmo do Marcos, que é da Marcia. E eu peguei... O Beni pegou aqui. O que a tia Marcia me deu, Beni? Esse. Ela me deu chocolate. Você comeu, é bom? Aham, mas eu comei dois. Você comeu dois, né filho? E ele é muito belo. Gente, olha meu presente. Olha se não é maravilhoso. Eu ganhei uma almofadinha personalizada com o nome do meu canal. Ai gente, pensa numa pessoa que tá se achando super chique. Gente, pensa no tanto que eu gostei desse presente. Eu amei, amei. Viu gente? Que que dá? Tem amiga maravilhosa? Você ganhou um presente personalizado. E aproveita e já vê aí o nome do canal, né? Que você tá assistindo agora. Já curte, já comenta. Se não for inscrito, já se inscreva no nosso canal. Oi gente, tudo bom? Eu fui editar esse vídeo e eu vi que ele ficou assim meio... Meio bagunçado, né? Porque eu tava tão empolgada, tão empolgada com a visita do Papai Noel, né? Que até esqueci de falar, né? Fazer a introdução do vídeo, né? Mas, gente, vocês viram aí, né? Que ontem a gente recebeu essa visita super, super especial. De ninguém mais, ninguém menos que o Papai Noel. Foi assim, realmente muito, muito especial. E foi assim, de Deus, esse presente pro Bane. Há umas duas, três semanas atrás, uma amiga minha me passou o telefone, sabe? Porque aqui na cidade onde eu moro, é o corpo de bombeiro que faz, sabe? Essa visita do Papai Noel na casa das crianças. Aí você liga a agenda, né? O dia e eles vêm na sua casa, sabe? Daquele jeito que vocês viram aí. Com o corpo de bombeiro, com o Papai Noel, com as renas, com todo mundo, né? Todas as minhas amigas já tinham conseguido agendar a visita do Papai Noel. E eu tava super triste porque a gente tinha tentado um monte de vezes. Mas assim, um monte mesmo, sabe? Uns 40 vezes e não tinha conseguido. E a gente tá indo viajar, né? Que a gente tá saindo de férias, né? Pra quem acompanha o canal sabe que eu já falei em alguns vídeos anteriores. Então ontem era o último dia. Ou era ou não era. A gente já tinha até perdido as esperanças, sabe? A gente nem tinha ligado ontem lá. E aí, de repente, do nada, era seis e meia da tarde ontem. Aí eles ligam de volta, retornaram a ligação. Tipo assim, duas, três semanas depois, né? E aí falaram e tal, né? E aí falou assim que tinha um horário pra gente no domingo. Aí a gente explicou que no domingo a gente não ia estar aqui e tudo, né? E aí ele perguntou quantos anos tinha criança. Aí a gente falou que quatro, né? E que ia ser muito especial pra ele, né? Porque ele tava esperando muito a visita do Papai Noel e tudo. Aí ele perguntou onde a gente mora. E a gente mora muito, muito perto da sede deles do Corpo de Bombeiro. Tipo assim, eu acho que não é nem cinco minutos. E aí eles falaram assim, tá bom, a gente vai encaixar vocês. A gente vai hoje às sete. Isso era seis e meia. Gente, eu fiquei tão assim, tão maravilhada, assim, tão nervosa. Que essa visita do Papai Noel porque era surpresa, né? O Benny não sabia de nada. Então, se você tiver o presente pra criança, eles entregam o seu presente. Se você não tiver o presente pra dar pras crianças, aí eles dão um presentinho. Assim, uma coisinha simplesinha, sabe? Que eles compram, né? Simplesinha pra dar pra criança, pra criança, né? Pra Papai Noel poder entregar. Mas o do Benny a gente já tinha comprado há muito tempo que ele tinha pedido. Por isso que vocês viram, tá? Não é que o Papai Noel deu o videogame que ele queria, não. A gente é que compra e aí a gente entrega assim disfarçadamente, sabe? Pro ajudante do Papai Noel pra ele entregar. Mas o Benny não suspeitou de nada, sabe? Pra ele foi o Santa. Hoje eu fui levar ele pra escola, né? E ele contando pros amiguinhos dele, né? Que o Real Santa, né? O Papai Noel real, tinha vindo ontem e trago o presente que ele queria, né? Que ele tanto pediu. Como nós estamos no mês do Natal, né? E a gente acabou de ver esse vídeo, né? Esse vídeo da magia do Natal. Então não se esqueça. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Deixe nosso joinha. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!